O dia vai, a noite vem chegando A minha solidão só aumentando Veja a hora disso tudo terminar Meu Deus me diz aonde isso vai parar E vou acordado nesse pesadelo Sinto na pele a dor do desespero O vento sopra forte, quer me naufragar A tempestade é muito grande, vem me ajudar Eu sei que o Senhor tem poder E se ordenar o mar vai ter que se acalmar Vem dar a última palavra Deus vem me dar forças pra continuar Uma bota está revolta O meu barco longe do port Mas a última palavra é ele quem vai dar Mesmo tudo dando errado não vou ficar preocupado Pois a última palavra é ele quem vai dar Uma bota está revolta O meu barco longe do porto Mas a última palavra é ele quem vai dar Mesmo tudo dando errado não vou ficar preocupado Pois a última palavra é ele quem vai dar É ele quem vai dar É ele quem vai dar A última palavra é ele quem vai dar Ele quem vai dar Ele quem vai dar A última palavra é ele quem vai dar Eu sei que o Senhor tem poder E se ordenar o mar vai ter que se acalmar Eu sei que o Senhor tem poder E se ordenar o mar vai ter que se acalmar Eu sei que o Senhor tem poder E se ordenar o mar vai ter que se acalmar Mas a última palavra é ele quem vai dar Mas a última palavra é ele quem vai dar Mesmo tudo dando errado não vou ficar preocupado A última palavra é ele quem vai dar Ele quem vai dar A última palavra é ele quem vai dar Ele quem vai dar O dia vai e a noite vem chegando